Música Veja agora no Jornal da TVTC, bancários de três agências mantém greve por tempo indeterminado em São Mateus. Pesquisa eleitoral, com 42,5% Daniel lidera disputa para prefeito na cidade. E você vai ver também. O governador reúne-se com executivos da Shell na Holanda com perspectivas de ampliar negócios com a multinacional. Moradores ficam indignados com a falta de solução para o problema no abastecimento de água. Quinta-feira, dia 8 de setembro, o Jornal da TVTC está no ar. Música Boa noite. A greve dos bancários da Caixa, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste segue em São Mateus. O Sindibancários recusou a proposta da FENABAN e com isso não há previsão para o término da paralisação. No primeiro dia de greve, na terça-feira, o Sindibancários registrou o fechamento de 255 agências no Espírito Santo. Em São Mateus, os funcionários da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste entraram em greve por tempo indeterminado. Os caixas eletrônicos continuam liberados para os clientes. Por causa da greve, o movimento nas casas lotéricas foi intenso hoje. As agências de Banestes, Bradesco, Itaú, HSBC e Cicobi não aderiram à paralisação. De acordo com dados do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, entre os bancos públicos fechados na Grande Vitória, 38 são agências da Caixa, 47 do Banestes e 40 do Banco do Brasil. Já no interior, aderiram à greve os funcionários de 34 agências da Caixa, 11 do Banestes, 36 do Banco do Brasil e 3 do Banco do Nordeste. O coordenador do Sindibancários, Jonas Freire, disse que a greve começou forte. Segundo ele, a expectativa é que, com o passar do tempo, o número maior de agências feche, porque é o que vem acontecendo historicamente durante a greve da categoria. De acordo com Jonas, não há motivos para negar as reivindicações dos bancários. Segundo ele, no primeiro semestre deste ano, os cinco maiores bancos que atuam no país, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa, lucraram R$ 29,7 bilhões. O motorista perdeu o controle do carro, bateu numa árvore e morreu carbonizado. O acidente aconteceu ontem à noite. De acordo com a polícia militar, Rafael da Silva Carnielli, de 23 anos, tinha saído da localidade de São Pio X, com destino ao quilômetro 41, num Corolla. Em uma estrada de chão, ele perdeu o controle do veículo e bateu numa árvore. Após a colisão, o carro pegou fogo. Uma testemunha, que seguia atrás do carro da vítima, relatou à polícia que tentou retirar o rapaz, quebrando o vidro da janela. Mas não conseguiu, porque a vítima estava presa nas ferragens e desacordada. A testemunha ligou para a polícia militar e para o corpo de bombeiros, que ao chegar ao local, apagou as chamas, mas a vítima já estava carbonizada. O veículo foi liberado para um familiar e o corpo levado para o serviço médico legal de Linhares. Acompanhado do jornalista Márcio Castro, o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, visitou o bispo emérito de São Mateus, Dom Aldo Gerna, e detalhou que o governo do estado prepara a construção de uma barragem no córrego Bamburral. Em visita ao bispo emérito de São Mateus, Dom Aldo Gerna, o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, declarou que como não se pode ir a Roma sem visitar o Papa, não é possível vir a São Mateus e não visitar Dom Aldo. Acompanhado do diretor-geral da Rede TC, Márcio Castro, eles conversaram sobre vários temas, especialmente sobre a crise hídrica que assola o norte de Capixaba. Otaciano detalhou para o bispo que o governo do estado prepara um projeto para a construção de uma barragem no córrego Bamburral. O secretário destacou que Dom Aldo tem uma forte história de quase 60 anos no norte de Capixaba, construída em defesa da vida, da educação e da cidadania. Dom Aldo dirigiu a diocese de São Mateus por quase 40 anos e contou ao secretário detalhes do pastoreio dele e curiosidades das andanças que fez pelas paróquias do norte do estado. Sempre com bom humor, disse que agora a missão dele resume-se a celebrar missas em Guriri e a orar. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo whatsapp da TVTC 999881625. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, o governador reúne-se com executivos da Shell na Holanda com perspectivas de ampliar negócios da multinacional aqui no Espírito Santo. Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. O governador Paulo Artung participou hoje de reunião em Haia, na Holanda, com os executivos da Shell, incluindo o presidente da multinacional no Brasil, André Lopes de Araújo. O encontro aconteceu na sede mundial da Shell, prédio que ostentava na fachada à bandeira do Brasil, em plena Semana da Pátria, homenageando a visita do governador. Também participaram da reunião o diretor da Petrobras Europa, Ricardo Vanderlei, dirigente do porto de Roterdã e do porto central, e o secretário-chefe da Casa Civil, embaixador José Carlos da Fonseca Júnior. Na apresentação que fez, a pedido dos executivos internacionais, o governador Paulo Artung teceu considerações sobre as perspectivas políticas e econômicas do Brasil. Explicou as razões de o Estado ser considerado uma das poucas exceções dentre os Estados brasileiros em situação de equilíbrio fiscal suficiente para permitir atrair parcerias sustentáveis com investidores no Brasil e no exterior. Artung explicou também que, ao lado da Petrobras, a Shell tornou-se a grande investidora no setor de petróleo e gás no Espírito Santo, o que justifica uma expansão ainda maior de sua presença no desenvolvimento do Estado. O governador convidou os executivos da Shell para visitar o Espírito Santo, a fim de conhecer pessoalmente os projetos e segmentos em que a Shell poderá passar a atuar com ainda maior força na economia capixaba. A intenção é que a empresa anglo-holandesa aumente sua atividade no Espírito Santo como as operações para exportação de óleo. A ideia é que o Espírito Santo seja uma espécie de base da empresa no país. Se as eleições fossem hoje, o candidato Daniel da Açaí seria eleito prefeito de São Mateus com votação duas vezes e meia superior ao segundo colocado. É a constatação da mais recente pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Pesquisa do Instituto Brandi, de Vitória, para o Jornal Eletrônico Século Diário apresenta o candidato a prefeito Daniel da Açaí, do PSDB, com 42,5% das intenções de voto na menção estimulada, quando são citados todos os candidatos. Daniel mantém larga vantagem sobre os outros dois concorrentes, Freitas, do PSB, que tem 16,5%, e Carlinhos Lírio, do PSD, com 9,8%. O empresário Daniel é também um candidato que tem a menor rejeição. Conforme Século Diário publicou, a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES09857-2016. Foram entrevistados 400 eleitores residentes em São Mateus entre os dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro máxima estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. A responsabilidade técnica pela amostra é da estatística Miriam Inácio de Almeida. Tanto na menção estimulada quanto na espontânea, a vantagem de Daniel está consolidada, conforme avaliação do consultor de marketing político associado da Brandi Pesquisas, Darlan Campos. Daniel da Açaí tem larga vantagem na estimulada e também na espontânea, além de ter a menor rejeição. Segundo o consultor, o tucano é o grande favorito para vencer as eleições. A baixa avaliação da atual administração contribui para o cenário de uma candidatura de oposição ao atual projeto político dominante na cidade. Na menção espontânea, que é a expressão de voto consolidado do eleitor, Daniel da Açaí tem 31,3%, Freitas tem 9,8% e Carlinhos Lírio tem 4%. O índice de eleitores que não sabem ou que não responderam foi de 46,3%. O consultor da Brandi analisa ainda que o deputado Freitas é também o candidato que acumula maior rejeição, de 34,8%, seguido de Carlinhos Lírio com 22,5%. Além de liderar com larga vantagem as intenções favoráveis de voto, Daniel aparece na pesquisa com a menor rejeição, de apenas 14,5%. O Instituto Brandi Pesquisas mediu também o nível de conhecimento da população sobre o processo eleitoral. 99,3% dos entrevistados disseram que sabem que haverá eleição este ano, reconhecendo também os cargos em disputa para prefeito e vereador. Agora um destaque nacional. Uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais pode revolucionar o tratamento de dependentes de cocaína. O consumo da droga no Brasil é quatro vezes maior que a média mundial. O estudo abre uma nova perspectiva para quem luta diariamente contra o vício. Eu me senti o cara, né? Na hora era como se eu tivesse milhões na mão, muito dinheiro. Eu era o super-homem nesse momento. Dos 16 aos 28 anos, era assim que Gustavo se sentia ao usar cocaína. O depois? Dinheiro acabava, amigos já não estavam perto de mim e no final das contas eu descobri que eu não era aquele super-homem que eu achava que eu era. Os dependentes químicos perdem amigos, emprego, perdem as referências que os acompanharam pela vida. Mas, claro, é possível reconstruir, costurar o que foi perdido e voltar a ver sentido na vida. O tratamento é longo, por etapas, é terapêutico e medicamentoso. É preciso viver um dia de cada vez. Nunca mais eu posso colocar álcool na boca. Nunca mais eu posso usar cocaína. Não tem esse negócio de experimentar só uma vez. Só por hoje. Não tem isso. É um dia de cada vez sem a droga. O uso dessa droga vem crescendo. O Brasil já é o quinto em consumo, quatro vezes maior do que a média mundial. Dos laboratórios da UFMG surge uma luz. Uma vacina que usa a própria cocaína pode ajudar a combater o vício. Existe um grupo americano que já pesquisa algumas vacinas para dependência química. O que nós fizemos, então, foi tentar desenvolver a mesma estratégia que os americanos utilizaram, mas com algo a mais. E esse algo a mais foi a criação de uma nova molécula que tem propriedades imunes e que produz uma resposta forte de ligação com a cocaína. E isso tem vantagens teóricas ainda, porque nós fizemos apenas estudos em animais, mas que podem trazer benefícios para os pacientes no futuro. A vacina atua impedindo que a droga penetre o cérebro de quem a consome. Isso é feito aumentando o tamanho da molécula da própria cocaína e impedindo a ação dela. Assim, o usuário deixa de ter prazer e pode perder o interesse pela substância. Tudo vai depender de recurso, mas se tivermos recurso entre dois a cinco anos, eu imagino que é possível a gente imaginar a entrada dessa molécula dentro do rol de tratamento para dependência química. E veja depois do intervalo moradores indignados com a falta de solução para o problema de água em São Mateus. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TCE em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora! 3763-3382. Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade. Muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio. Sabor a toda prova. A primeira igreja batista em São Mateus realiza neste sábado a posse do pastor Charles Wagner Rosa dos Santos como titular e presidente da denominação. O culto especial está marcado para as sete da noite no templo ao lado da rodoviária, no centro da cidade. Como orador, a presença do pastor José Aiz Santos, da primeira igreja batista de Teixeira de Freitas, na Bahia. A presidente do exercício, Josiane Cristina de Jesus Rocha, convida toda a comunidade mateense para participar do culto de posse. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Conceição da Barra, o dia será de sol. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em clima de revolta e indignação com o colapso no sistema de abastecimento do Saai, moradores buscam água na Bica da Lilita, no bairro Cernambi. Eles destacam que estão sofrendo com a falta de solução para impedir que a água chegue salgada às torneiras. O pedreiro Joselito Amaro Teixeira está insatisfeito com a proibição da distribuição de água por carros-pipa de uma ONG. Agora, tem que sair do bairro Vitória, montado numa bicicleta, e atravessar a cidade à procura de água potável. Ele pretende acionar a justiça por causa dos prejuízos que está tendo por conta da água salgada, mas não acredita que terá resultados. O aposentado Benedito Gomes, que mora no bairro Cernambi, também está insatisfeito com a situação que avalia como cruel. Com 79 anos, ele precisa ir até a Bica para garantir água em condições de consumo. Esse daqui é para a gente tomar um banhozinho, a boca da noite, a limpar o corpo, não é? E viver mais tranquilo com saúde. Benedito acha que a população deve buscar a justiça coletivamente. Para uma família só, ir lá e participar e querer botar lei, não pode. Aí vão chamar nós até de doido. Todo mundo da cidade faziam recrames, não é? A não querer esta água que está acabando com a vida do povo. O SAAI pretende colocar em operação um sistema alternativo de fornecimento de água potável somente com poços artesianos na zona oeste da cidade. O diretor do SAAI afirmou que desceria a bomba no poço do bairro Ayrton Senna e que a bomba do poço do Parque das Brisas já foi instalada. Luiz Carlos SAAI explicou que uma terceira bomba deve ser instalada para a distribuição da água captada nesses dois poços. Dessa forma, a rede de distribuição na zona oeste deve ser desmembrada do sistema de abastecimento do restante da cidade. Ele comentou também sobre a situação dos poços perfurados no bairro Parque Washington e no pátio do SAAI. Na terça-feira foi realizado o teste de vazão do poço perfurado no bairro Parque Washington. A partir da operação deste poço, que fica próximo ao valão de esgotos do córrego da Bica, a ponta de rede que abrange ainda os bairros Pedra d'água, Areinha, Eldorado e Liberdade será desmembrada do restante do sistema de abastecimento da cidade, com as duas pontas desmembradas, o diretor do SAAI disse que será feita uma nova tentativa para deixar de captar água na Cunha Salina, cujo teor de sal já atinge 15 mil ppm em maré alta, chegando às residências com até 4.500 ppm. No entanto, Luiz Carlos Sossai destaca que uma normalização mais segura somente ocorrerá quando entrar em operação o novo poço, que está sendo perfurado no pátio do SAAI. Nós vamos mais uma vez tentar tirar o rio, porque esse poço que está sendo construído aqui dentro do SAAI, ele tem uma previsão da gente, de repente, terminar no outro final de semana. O diretor do SAAI disse que trabalha para atender a determinação judicial do dia 25 de agosto de comprovar em até 15 dias o regular abastecimento de água potável à população matense através de poços, a partir da publicação da decisão em 26 de agosto. Na hora que nós ligarmos as duas pontas, tanto lá em cima quanto aqui próximo ao Roberto Chavares, nós vamos tentar tirar o rio mais uma vez, para ver se a gente consegue, com os 212 mil litros que nós estamos produzindo aqui em baixo, se a gente consegue atender a cidade. Até por cumprir uma decisão que tem da juíza de 15 dias para a gente entregar água potável. Vamos tentar fazer isso. Agora, também, não sabemos, porque precisamos de contar com a compreensão, a colaboração da comunidade, que nós vamos ter que fazer um processo de remanejamento dessa água. De um dia nós vamos bombear para o lado, outro dia para o outro. A decisão da juíza Taíta Campos Trevisanda, segundo a vara cível de São Mateus, determina até o próximo sábado, dia 10, para o SAAI comprovar a regularização do fornecimento de água potável na cidade com os poços artesianos. A decisão prevê multa diária no valor de R$ 7 mil, pessoal ao prefeito Amado Iboroto, em caso de descumprimento da decisão, além de exigir a mudança do local de captação de água num prazo de seis meses. Sobre essa questão, Luiz Carlos Sossai disse que é necessário o estudo para desenvolver o projeto. O Jornal da TVTC está terminando. você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Obrigado por sua audiência. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.